E agora eu acho que vai sair mais um cartão. E vermelho. Vermelho para Matheus Vargas. Do apito, lance para pênalti. Cartão amarelo naquele lance da Ponte Preta. Do Diego Renan com um Bragantino. Bola para dentro. Tirou de cabeça ali o Ayrton. Olha só. Felipe Azevedo bate. Gol. Descatei o batido pelo Guedes. Tirou dali o Júnior Viçosa. Segunda alteração feita pelo treinador Felipe Conceição. Conceição.